Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia e Vida Cristã. A gente vai dar continuidade, na verdade, na aula passada. Vocês lembram do finalzinho da aula? Anotaram alguma coisinha aí? Ficou registrado alguma dúvida, algum ponto que eu não lembro também? Talvez que ficou assim na interrogação. A gente já dá continuidade se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, alguma dúvida. Lembram? Não? Não lembram? Lembra, Varão? Então diga aí o que ficou na memória aí, Marivaldo, no finalzinho da aula. O que ficou na tua... O que está aí na tua memória, meu irmão? Compartilha com a gente aí. A gente vê como que a gente desenrola aqui essa sequência. Lembrou, mas esqueceu. E aí lembrou que esqueceu ou esqueceu que lembrou? Eu só lembro quando falava aquelas frases que passaram várias... Formas de linguagem, que é isso? Literal, poética, simbólica e alegórica. Para a gente identificar. A anotação aí, meu irmão, é o que fica, na verdade, como garantia que a gente vai lembrar. Porque a mente, a memória mesmo, ela não dá conta, não. Sete dias aí da última aula para cá, imagina. Formas de linguagem. Formas de linguagem. Isso. Então, só para a gente recapitular. Literal é aquilo que está escrito, do jeito que está escrito, está escrito lá, né? Jesus pegou lá um pão com um peixe e um favo de mel e comeu. Isso é literal. Ele fez exatamente isso, literalmente isso. É simbólico, é aquilo que representa. Então, por exemplo, a visão que João Batista teve lá no capítulo 1, por exemplo, do Evangelho de João. Viu uma pomba, né? E ali representava o Espírito Santo. Então, não é que ele viu um animal pomba. Ele teve uma visão, é abstrato. Mas a pomba representa o Espírito Santo. Tem algumas virtudes, algumas qualidades, algumas características na pomba que representam algumas virtudes do Espírito Santo. Por exemplo, a pomba, ela é um sinal mundial, um símbolo mundial, melhor dizendo, da paz. Então, a pomba, ela tem algumas características que remetem ao Espírito Santo. Então, a gente viu que o símbolo, ele tem esse poder de transmitir algumas verdades. Então, a gente tem um símbolo, por exemplo, do cristianismo, que é a cruz, historicamente falando, ou é o peixe. Então, são símbolos, representam, trazem, os símbolos trazem verdades, mensagens, que até mesmo uma frase talvez seria um pouco difícil da gente, ou demandaria, muito escrita, para passar aquela mensagem. Então, o símbolo tem esse poder de transmitir uma verdade. Então, a gente tem simbólico, tem literal, tem poético. Geralmente, o poético vem com exagero, né? E o alegórico. O alegórico. Só vamos detalhar aqui, dar uma recapituladinha aqui, antes que a gente chegue no alegórico. Então, o poético, geralmente, ele traz um exagero. Tipo, o cara chorou, chorou, que o negócio lá encheu de água e a cama boiou. Que a gente lê o Salmo 6, verso 6, né? Então, geralmente, um poético, ele extrapola a literalidade daquilo que é racional, daquilo que é lógico. Esse do, eu vou matar esse menino. Isso, a gente está exagerando, é um exagero, né? O que é o melhor do que é matar? Estou morrendo de dor de cabeça. Estou morrendo de cansaço. Não, a gente não está morrendo. A gente está exagerando, é um exagero, né? Isso, e aí na língua portuguesa chama de pébole, né? Quando você maximiza, você exagera. E o alegórico, a gente lê o Gálatas, capítulo 4, lá, o alegórico seria mais ou menos assim, uma história, né? Com elementos fantasiosos, né? É um enredo que se faz, é uma fantasia, quase uma ficção, mas o intuito é de você transmitir verdades ali também, ou conceitos, que é o que Paulo fala em Gálatas, né? Pega lá, por exemplo, duas mulheres, foram mulheres históricas, reais, mulheres mesmo, só que elas representam, ele pega para representar a graça e a lei, né? Porque uma, ela na verdade gerou filho, né? Era um escrava. Então, a lei, Paulo vem falando, a lei, ela não libertava ninguém. A lei, nós somos, quem é filho da lei é escravo ainda, né? Do pecado. Mas, nós somos filhos da promessa, que foi o Isaac, não é isso? Ele compara aqueles que vivem sob a graça. Então, perceba o enredo que tem, né? A história que é elaborado, e aí ele fala que o monte H representa o monte da Arábia, tal, então, só para a gente entender que tem vários elementos, existe símbolos, existe exageros, então, assim, é uma mistura. A alegoria é uma mistura, né? De várias linguagens, na verdade, acho que a gente poderia, só para entender melhor, resumir assim. Tranquilo, então? Formas de linguagem? Então, quando a gente lê a Bíblia, leu aqui um texto, opa, o que é isso? Isso aqui, esse texto aqui, isso aqui é alegórico, isso aqui é literal. Os provérbios, irmãos, a gente, inclusive, estou com a Bíblia aberta aqui, provérbios, até sem querer abrir aqui, mas a gente vai falar dos provérbios. É uma coisa, como a gente interpreta, por exemplo, eu tenho regras, não é nem exatamente regras, porque a regra do Emenêutra que a gente está tratando são essas que são aplicadas em tudo, né? Ou seja, você lê, observa, interpreta e aplica, por exemplo, né? Você considera o texto, então é regra para toda a Bíblia. Mas, a gente tem assim, como que eu interpreto os Evangelhos? Como que eu interpreto as cartas de Paulo? Como que eu interpreto Apocalipse? Aliás, não só as cartas de Paulo, as cartas, né? Porque a gente tem cartas de Paulo, cartas de Tiago, cartas aos hebreus, que quem sabe exatamente quem é o autor, né? Cartas de Pedro, de João, então, são livros que têm um formato, de carta. Como que a gente interpreta? Então, há uma abordagem diferente dos Evangelhos. O Apocalipse, também, a gente aborda diferente dos Evangelhos e das cartas. Então, a gente vai falar sobre isso aí também, tá? Antes que a gente chegue lá, deixa eu, então, dar essa continuidade na linguagem, só para a gente não fazer uma mistura, né? Muito grande. Eu separei aqui para vocês, então, para nós aqui, na continuação de figuras de linguagem, o que é uma metáfora. Vamos ver o texto de João, Evangelho de João, tem um chará, meu irmão. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 10, versos de número 7 até o 9. Então, eu vou falar aqui o que é uma metáfora, tá bom? João, capítulo 10, versículo de número 7 ao 9. Bora lá, vamos ver se todo mundo consegue acompanhar aí. A Bíblia física, digital, ou alguns pegam logo, é na memória, que nem consulta mais Bíblia, nada, já é a Bíblia ambulante na cabeça, né? Não é o meu caso. Vamos lá, então. João 10, 7 ao 9, diz assim, ó. Bom, só até aqui o 9, depois eu vou dar uma continuidade aqui para abordar outra coisa. Então, olha só, Jesus está afirmando, uma afirmação, eu sou a porta. Isso não é literal, né? Não tem como a gente considerar, Jesus não era uma porta, né? Mas o que a porta transmite? É o que Jesus está querendo falar aqui, né? Entrada. Entrada, passagem. Então, Jesus é a entrada, é a passagem, no caso, para a vida eterna, né? Então, isso a gente chama de metáfora, tá certo? Ele está pegando lá um objeto, no caso, a porta, e está falando, ó, eu sou a porta. Porque a porta, ela tem essa função, né? De dar passagem, dar entrada, tá certo? Então, só para a gente entender, isso aqui é uma metáfora, né? Esse verbo, para a gente identificar o que é uma... A gente identifica na frase, é o verbo ser e estar, né? Que é esse elemento que corresponde ao outro. Ou seja, eu sou, é o verbo ser, eu sou a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele sempre pega essa linguagem metafórica para ensinar uma verdade, né? Irmãos, na continuação, já que a gente está no texto aqui, vamos pegar aqui uma... É a continuidade para a gente extrair só uma... Eu percebo, pelo menos, né? Às vezes, o que vocês têm contato, conteúdo, talvez não seja o mesmo que eu tenho, o que eu tive. Mas eu ouço bastante, irmãos, falarem sobre esse verso 10 aqui, ó. Tá? Verso 10, que diz assim, O ladrão não vence, não a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí, depois dessa leitura, eu declaro, ó. Jesus está dizendo que o ladrão, Satanás, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Vocês já ouviram, né? Ou já falaram dessa forma. Só que o texto, Jesus não está dizendo que esse ladrão aqui refere-se a Satanás. Olha só. O que eu fiz aqui? Eu li um versículo. Mas o que a gente aprendeu até aqui? Deve ler o contexto todo, né? Então, vamos seguir aqui para a gente ver o desenrolar aqui. Verso 11, eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Bom, até aqui, meus amados, vamos ler até o 16, né? A gente não pode ter preguiça de ler o texto. Verso de número 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. É interessante aqui, irmãos, que Jesus está dizendo que ele é o pastor e tem um mercenário. Interessante a gente entender a cultura também, lembra? A cultura vai favorecer. Então, buscando na informação da cultura, daquela época, né? Tinha pessoas que eram pagas para cuidar ali das ovelhas. Então, Jesus está se referindo às ovelhas animais mesmo, que era a realidade deles, né? Então, Israel tinha uma economia pecuária, né? De plantio e criação de animais. E a ovelha era um dos animais mais criados que tinha. E é interessante que ele vai falar aqui do mercenário, que era o cara que era pago para cuidar das ovelhas. Só que o mercenário fazia por dinheiro, né? Então, se viesse um lobo, algum perigo, o cara não estava preocupado com as ovelhas em si, estava preocupado com ele. Jesus disse, não, eu sou o bom pastor porque eu dou a vida pelas ovelhas. O mercenário não faz isso. Quem é o mercenário? É o cara que faz as coisas por dinheiro. motivado pelo dinheiro, pelo pagamento, né? O cara não quer saber de princípios, não quer saber de nada. Dinheiro pagou, faz, não pagou, não faz e tal. Então, Jesus se refere aqui ao líder, né? Ou aquele que se diz pastor, mas ele não é, porque é mercenário. Agora, é fato, irmãos, que é Satanás que potencializa nas pessoas, instiga, seduz as pessoas, incentivam a matar, roubar, isso é fato. Mas Jesus não está se referindo a Satanás nesse texto. E a gente aprendeu também. A gente não tem direito de dar um significado ao texto que não tem, primeiramente. Então, quem falou Jesus não tinha a intenção de falar de Satanás diretamente ou especificamente, e sim dessa figura humana, inclusive, né? Liderança, a gente pode até fazer essa comparação. Então, só para a gente corrigir as falas aí, a gente vai corrigir um monte de falas. Por exemplo, falando de provérbios, vocês já ouviram falar, já ouviram aquele provérbio 8 e 17, eu acho que é assim que fala, mas me ajude aí, ver se é isso mesmo, 8 e 17. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, amos que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Vamos para a vigília, vamos para o monte buscar a Deus na madrugada. O vírus aí não, né? Então, mas o texto está afirmando isso? Não, calma que a gente chega lá e vamos interpretar. Só para a gente entender quantas falas, quantas frases, quantas afirmações são feitas, e não tem base bíblica, irmãos, para afirmar essas coisas. Está certo? Isso vai ser isolado. Sim, isolado, além de ser isolado, é pinçado, né, do contexto todo. Ó, provérbios, livro poético. Não precisa entender, então. Inclusive, toda a linguagem ali, do capítulo 8, aliás, todo o livro, né, mas o capítulo 8 especificamente, o Salomão, se não me falo de memória, foi ele que escreveu esse texto aí, ele vai falar sobre a sabedoria. Então, ele personifica a sabedoria. E aí, a sabedoria falando, olha a linguagem poética, a sabedoria falando, eu amo os que me amam, aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Mas não é só o verso 17, a gente precisa ler todo o contexto, a gente vai ver, né, só para confirmar, bora lá. Já que vocês... Isso, né, Valão? 8 e 17, né? Mas eu quero, irmão João, trazer assim, o texto completo, né, só para a gente entender, ó. Vamos ler do verso 1, e a gente vai caminhando aí. Só para a gente entender aqui, ó, narrativa, né. Então, provérbios 8, ó. Não clama, porventura a sabedoria e a inteligência da sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência e voz louca, entendei de coração, ouvi, porque proferirei, proferirei, coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para equidade. Olha, aqui é tudo a sabedoria falando. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. A injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que de bem as entende e justas, né? Para os que acham o conhecimento, aceitai a minha correção e não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes, os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado e as minhas novidades melhores do que a prada escolhida. Faço andar pelos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. E continua, inclusive, a gente vai ler aqui só para ganhar tempo, mas todo o capítulo 8, essa linguagem poética é a sabedoria falando. Então, olha só, dentro do contexto, na leitura correta, a gente já capta o sentido. Agora, se você pega 8 e 17, aí você pode aplicar dessa forma, vamos buscar na madrugada porque vai achar. Ambos que me amam. Seja sexta-feira, domingo eu tinha uma resposta melhor para dar. O monte, o monte, quer falar com Deus ou comigo? Quer falar com Deus ou comigo? A questão, né? A questão... Não é nem essa questão de se no monte é melhor, se na madrugada é melhor, se na igreja é melhor. O fato do... que a gente está trabalhando é o texto bíblico, né? Você pegar o texto bíblico para trazer essas afirmações, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Ou, aliás, a matéria toda, né? Discutir isso, a gente não pode lidar com a Bíblia dessa forma. Por exemplo, Jó, capítulo de Jó, um livro... Isso acontece muito. Você pega só um versículo e faz aquilo que eu não entendo em dito. Exato. É só de madrugada que vai. É só de madrugada que vai. É só de madrugada. É só de madrugada. É menor. É. Tem que estar no alto. Passa tudo com a fuda com o pôr no cuirinho. As pessoas pensam que oram, elas têm que goelhar. Nossa, pode estar deitado, não se pode estar deitado. É como Deus. Está orando. É a mesma coisa, não é não? Isso? Sim. Não, não, meu Deus. Obrigado por assistir. Está de deitar, precisa goelhar. Não é a posição do corpo, é do coração que vale. Agora, olha que coisa interessante. Essa é a questão. Quando você pinça um versículo isolado de todo o contexto, é a frase que a gente tem, o jargão. O texto fora do contexto gera o pretexto. Então, por exemplo, amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Aí eu falo, Deus está dizendo que... Não, mas Deus não está dizendo. Eu sou a amos que me amam. E os que de madrugada... Só aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Então, você dá uma interpretação errada porque você fez uma observação errada. E, consequentemente, uma aplicação errada. Perceba aquelas regras. Irmãos, é regra. Não tem como fugir delas. O que eu falei para vocês. A gente, observando certo, tem muita chance de interpretar certo, consequentemente, aplica certo. Observou errado, dificilmente você vai interpretar certo e aplicar certo. Então, são passos. ou você começa certo e acaba certo ou vai começar errado e a tendência é acabar errado. Então, são regras. Não tem como fugir delas. Não tem atalho. Não tem outra forma. É a única forma de interpretação. São essas regras que eu estou passando. E a gente está aplicando. Está vendo como dá certo? É simples, inclusive. Por exemplo, você já ouviu falar assim, irmãos, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria? Também já? Vamos para o texto. Jó capítulo 41, verso 22. Diga, meu amado. Esse texto aqui de Prové, um cara que seria, tipo, uma poesia. É interessante, importante. Vamos lá, irmãos. Antes que a gente vá para o outro texto aqui. O que são os provérbios? O que é um provérbio? É um ditado popular para a gente contextualizar. Adagio, né? Ditado popular. Então, por exemplo, sabe um ditado popular? Água mole, pedra dura. Tanto bate, até que fura. Diga outro aí. Vai preparando outros aí. Me diga como tu andas e eu direi quem é esse. Bora lá. Porque esses são um decílio que assim, não tem nada a ver com esse indicador. Então, eu quero chegar aí, vamos lá. Só para a gente se familiarizar aqui. Vamos lembrando aí. Quem que lembra de um ditado aí? Popular. Falei de dois aqui. Pimenta do ouro do mundo. Dos outros é refresco. Refresco. O chão do céu tem dor de areia. Cachorro mordido de salsicha tem medo de cobra? Não. Mordido de cobra tem medo de salsicha. Nunca ouviram isso, não? Cachorro dos dois morre no copo. Quem não tem cão tem que sinalgata latir. Não, isso aqui é bagunça minha. Mas é isso aqui, o provérbio. São ditados populares. É a sabedoria popular. São frases que resumem uma ideia. Isso são os provérbios. Os provérbios não são promessas, irmãos. Os provérbios de Salomão aqui, eles são orientações, são ditados populares, são frases de sabedoria popular. Mas não são promessas. É mais ou menos assim, vai por esse caminho aqui que possivelmente você tem mais possibilidade, possivelmente você vai não ter aflição. Por exemplo, o provérbio diz assim, uma dica. Não, exato, é uma dica. Uma orientação, um conselho para a vida. Diz assim, não fique confiador de ninguém não, porque se ele não pagar, vão tirar até a cama de baixo de você. Está em provérbios. Rapaz, menino, cuidado. Pode ser. Não pagar o pai. Pode ser. Mas olha, é muito provável que você está colocando em risco, fazendo isso, colocando como confiador de outra pessoa. Você vai assumir isso, porque ele pode não pagar e você vai assumir isso. Tem um provérbio aqui que diz assim, tome cuidado, viu, rapaz. Aquela mulher sedutora, fica olhando lá pela janela, ela passa, e ela anda cheirosa, arrumada, e diz assim, ó, meu marido foi viajar, vamos lá em casa. Então, perceba o que são orientações para a vida. Agora assim, não são promessas, ou seja, faz isso que vai acontecer isso. Mas são conselhos para a vida. Isso é o provérbio. E aí, muitas vezes, aparece essa questão, um versículo anterior não tem nada a ver com o outro, porque muitas vezes são frases, uma coleção de frases de orientações. Então, nem sempre um capítulo todo vai ser a mesma orientação. Às vezes, em um capítulo, você tem várias orientações diversas, no caso do sábio lá. Entendeu? O meu ouvinte está escrito assim, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscaram, me acharão. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é uma verdade? Não é. É um ditado popular. A voz do povo é a voz de Deus? Não é. Então, tem muitos ditados populares que nós temos hoje que não são verdadeiros. Os que estão na Bíblia, eles fazem sentido e eles têm, de fato, uma inspiração bíblica, mas não são promessas. É um livro de sabedoria? É. Vai nos tornar mais sábios? Vai. A finalidade do livro do provérbios está escrito lá no capítulo 1, verso 1. Olha aquela outra regra lá. A gente está lendo um texto do livro? O que seria bom? A gente lê todo ele. Saber quem escreveu, para quem escreveu, qual o tema, a finalidade e tudo mais. Está vendo, amados? A importância de a gente seguir essas regras, porque se nós começássemos a estudar o livro de provérbios, falando, é, mas dá um trabalho enorme. Eu só queria saber do texto. Está vendo como a gente vai sempre por essa lei do menor esforço? Sempre na preguiça intelectual, sempre procurando atalho. Não é assim. Se nós quisermos, irmãos, nos aprofundar na palavra de Deus, pregarmos, compreendermos, nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos nos dedicar a isso, levar a sério isso. A palavra de Deus não é um negócio assim qualquer que a gente lida de qualquer forma. Nós, cristãos, temos a palavra de Deus como algo fundamental na nossa vida, é fundamento de vida, cristão. É alimento espiritual, é a única regra de fé e prática, é quem conduz a nossa vida aqui nessa terra, irmãos. É quem nos apresenta o caráter da natureza de Deus, fala a respeito de nós, da nossa vida, de como nós devemos viver. Meu Deus do céu, olha só a importância que tem a Bíblia na vida do cristão. Então, a gente não pode ser negligente, porque a gente pode estar negligenciando a nossa salvação, pode estar negligenciando a nossa qualidade de vida aqui nessa vida. Então, quando a gente percebe esse cristianismo que despreza o estudo, a reflexão da palavra de Deus, uma igreja que não preza pela exposição bíblica, pelo ensino bíblico, está fadada à superficialidade, ao fracasso, e aí, meu irmão, só Deus para segurar tanta bobagem que tem por aí, né? Tirando por aí, André, a gente não consegue entregar no livro de bobagem, né? Nós poderíamos fazer o seguinte, no livro de... Bom, qualquer livro, né? A gente precisa entendê-lo primeiro. Está vendo? Quando a gente vai expor a palavra, a gente precisa saber o que a gente está expondo, de onde a gente está tirando, o que a gente pode fazer com aquele texto, com aquele livro. Então, por exemplo, pegar Cantares e Salomão, que é o que muitos fazem. Pega Cantares e Salomão e aí vai querer fazer uma comparação, fala, não, Salomão é Jesus, a Sunamita é a igreja, né? E pega lá tudo. Não, o que Salomão escreveu? O que ele pretendia? O que ele está se referindo lá? Ele quis, de fato, a Bíblia, que é isso, né? Pegar essa história verídica, né? Salomão com uma mulher, e quer levar isso comparando com Cristo? Não. O livro de Cantares e Salomão fala sobre sexualidade, irmãos, no matrimônio, a vida sexual. Pasmem vocês. No texto original, fala da... Está gravando aqui, mas já podem falar essas horas, né? Da noite, né? São esses termos. Fala da genitália, não é certo? Feminina lá, né? No caso. Está lá escrito no original. Isso não é palavrão manchulo. A Bíblia trata dessa área fundamental da vida humana e do matrimônio, que é a sexualidade. Tem dicas lá que a gente falou, ô, louco, isso é na Bíblia mesmo que eu estou lendo isso aqui? É. Se nós interpretarmos corretamente, é isso. Porque o sexo é tabu para nós, religiosos. Mas para Deus não é, para a Bíblia não é. Adequadamente o sexo tem que ser entendido, vivido e etc, né? Então, essa é a questão. Entender o livro, quem escreveu, qual o tema, como a gente pode abordar, o que a gente pode extrair e aplicar nos dias de hoje. Entender primeiro os originais no sentido de para que público foi direcionado, o que o autor quis comunicar. Que é outra regra, né? Primeiro eu quero saber qual é o sentido primário desse texto. Salomão, ou Jó aqui. A gente está em Jó. Jó, ele é de que época? Ele está no meio da Bíblia, mas Jó é contemporâneo no Abraão. Abraão está lá no capítulo 12 de Gênesis. E Jó viveu na mesma época lá que Abraão, mas está no meio da Bíblia. Olha só, a Bíblia não é, ela não está em ordem cronológica, e sim em ordem de temas. Ah, André, como você descobriu isso? Estudando o livro de Jó, capítulo 1, inclusive nos dá informações, né? E a gente extrai lá o porquê que a gente afirma que Jó viveu no mesmo tempo de Abraão. como se contava as riquezas, o povo lá que é descrito da época de Abraão, e a gente pega a história, a cultura, percebam, amados, né? É trabalhoso, mas é gratificante porque a gente é alimentado pela palavra de Deus. A gente entende com consciência, a gente tem uma consciência que traz clareza, e aí a gente entendendo isso, absorvendo, sendo alimentado, você transmite isso com mais propriedade, com autoridade, palavra de Deus. o Espírito Santo usa a sua palavra para transmitir, né? Nós a transmitimos. Então, a questão é essa, a gente precisa entender, livro de provérbios, aqui é um ensinamento, então vamos ensinar, olha, irmãos, tem algumas dicas aqui para a nossa vida, Deus nos orienta, olha o que acontece aqui quando você toma esse caminho, olha aqui, quando a gente é prudente e faz isso aqui, a gente evita isso e isso, isso é garantia, promessa, infalível? Não, mas a probabilidade é muito grande se você vive, porque o livro de provérbios foi escrito para o jovem se ter juízo, está escrito no capítulo 1, quem escreveu? Salomão, na sua meia-idade, Cantares na Juventude, o provérbio da meia-idade de Eclesiastes, é outro livro complicado também no sentido que é poético e parece que Salomão está amargurado com a vida, né? Tem até um comentário do livro de Eclesiastes que o título é o seguinte, o livro mais mal-humorado da Bíblia e parece que o cara está desanimado ali, mas ele está avaliando a vida nessa ótica terrena, e ele fala que isso aqui é vaidade, isso aqui é os prazeres que o ser humano busca, e é verdade isso, então perceba que a gente consegue extrair quando a gente compreende um todo, a gente consegue lidar, né? Não é só, como eu falei, não é só, a gente não aborda todos os livros de uma igual forma, então, Evangelho é uma coisa, Eclesiastes é outra, Provérbios é outra, a linguagem é diferente, né? Tem que entender todo esse contexto, Jó capítulo de número 41, verso 22, ó, vamos lá, não sei se vocês estão lá, capítulo 22, capítulo 41, verso 22, no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de alegria, não pega esse texto isolado também aqui? Fala, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, então, mas o que o texto está falando? De quem o texto está falando? Está falando de um crocodilo, no paganismo naquela época, na época de Jó, havia um ritual pagão que eles adoravam, quase um alligator, um jacarezão, um animal, e eles tinham um ritual, inclusive eles dançavam, cantavam, só leu o texto, se leu 41 todo aqui, a gente vai ver, não vou ler para ganhar tempo, mas fica aí em cargo de vocês, ler, aqui ele vai descrever, inclusive alguns pensam até que é um tipo de um animal quase que jurássico, quase que um espécie de dinossauro, acho que a gente não pode também forçar tanto assim, apesar que não é uma coisa totalmente descartada, mas a questão é que não se refere a Deus, a presença dele, dele não é Deus, e aí confundir Deus com um crocodilo fica ruim, não fica ruim, não é? Agora sim, André, mas e aí, na presença de Deus, a gente não se alegra, você está triste lá e você vai orando, adorando a Deus, não há de fato essa mudança assim de tristeza, mas eu não posso pegar esse texto para afirmar isso, esse é o ponto, vamos pegar o Salmo 16, verso 11, que está aqui do ladinho, está pertinho, para não fadear vocês, não folhear muito aí, a gente vai para o Salmo 16, e versículo de número 11, deixa eu ver se é esse mesmo, olha só, Salmo 16, verso 11, far meás ver a vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente, o salmista aqui sim, está falando de Deus, a gente até pode afirmar, olha que coisa interessante, afirmar isso, mas não naquele texto, porque a gente tem outro texto aqui falando, que na presença de Deus, a abundância de alegria, entendeu? Então, pode ser até uma verdade a declaração nossa, só que talvez a gente está usando um texto errado, então esse que é o ponto, que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, a gente precisa conhecer o texto, saber o que de fato ele está comunicando, perceba, vamos lá para frente, vamos nós, então eu estava falando de metáfora, a gente entrou aí nessas questões, bora ver outro texto aqui, o que é uma simile, simile, isso é tudo aqui da língua portuguesa, se a gente estudar a língua portuguesa, isso aqui eu estou extraindo a língua portuguesa, o que é uma metáfora, o que é uma simile, o que é uma metonímia, prosopopeia, a gente vai ver tudo isso aí, ou nomatopeia, lembra da escola ou não? Não, não, lembra não, lembra não, mas isso aqui é língua portuguesa, só para a gente entender a importância de entender a língua portuguesa, porque a gente está lidando com o que aqui? Não é um texto de língua portuguesa, irmão? A gente precisa entender, então vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículos de número 13 ao 16, Apocalipse capítulo 1, versículos de número 13 ao 16, o que é uma simile? Simile é aquilo que é semelhante, tá? Então simile, é semelhante, o que é semelhante? O que é algo semelhante, irmãos? É algo que não é exatamente aquilo, mas é parecido, não é? Não é exatamente, então é semelhante, é parecido, se aproxima muito, mas não é exatamente aquilo, tá? Então olha só, capítulo 1, verso 13 ao verso 14, só para dar uma dica para vocês, para descobrir o que é uma simile no texto, aparece a palavra como, toda vez que aparecer a palavra como, quer dizer, não é exatamente, mas é semelhante, fica essa dica, vamos perceber no texto isso, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés numa veste comprida, sigindo pelo peito com um cinto de ouro, a sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, e olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes, ela tão reluzente, semelhante, como se estivesse sido refinado na fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas, e até o 16, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saia uma aguda espada, de dois fios, e seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece, essa é a visão que João teve de Jesus, glorificado, literalmente é isso, Jesus tem aí esse rostão assim de sol, brilhando ao meio de é, tem assim, os seus olhos é como chama de fogo, isso é literal, não é literal, essa visão aqui, lógico, abstrata, traz o que representa, e aí o livro de Apocalipse, Apocalipse é esse show de símbolos, isso que é o grande problema muitas vezes, da gente estudar Apocalipse, os irmãos ficam meio apavorados assim, meu Deus do céu, que coisa confusa, não é confusa, você precisa saber exatamente, cada texto do Apocalipse, o que cada símbolo representa, esse é o ponto, o que representa lá a mulher vestida de sol, o dragão lá de sete cabeças, os sete espíritos de Deus, e tal, o que, aqui por exemplo, o que são os sete cassais, o que representa os sete cassais, olha que coisa interessante, está explicando, no verso 20, não é isso, olha que coisa interessante, então se a gente lesse o texto todo, já ficaria, bem mais claro, obrigado varão, então vamos lá, verso 20, aliás, verso número 19, em diante, 19 e 20, diz assim, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destam de acontecer, o mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete cassais de ouro, as sete estrelas, são os anjos das sete igrejas, e os sete cassais que viste, são sete igrejas, então se a gente ler, capítulo 2, capítulo 3, a gente vai ver, que tem sete igrejas, da Ásia Menor lá, os anjos aqui, representam, os líderes, os pastores da igreja, não são anjos literais, certo, o contexto vai mostrar isso, há um anjo da igreja, que está em tal lugar, há um anjo da igreja, que está em Éfes, o Esmirno, Teatira, Sades, e tal, e tal, então, o texto explica, por si só, aqui, esses símbolos, mas, a gente tem outros, que não explica, mas, a dica é essa, vamos ler o texto todo, de repente, o texto já dá conta, a leitura já dá conta, de trazer para nós, um bocado de clareza, explicação, e o que acontece, então, você tem lá, o mar de vidro, que representa esse mar de vidro, o que representa, as águas, turbulentas, quando fala, aqui em Apocalipse, é cheio de símbolos, a gente precisa saber, cada um que representa, o capítulo 6, irmãos, é muito confundido, um cavaleiro lá, um cavalo branco, que aparece, alguns pensam, que é Cristo, que é o Jesus, não é, porque, porque ele tem, semelhanças, com o capítulo 19, que é o Jesus, que aparece também, no cavalo branco, e tal, aquela coisa toda, mas, quando a gente vai estudar, a gente vê, que o capítulo 6, é o anticristo, olha só, então, você atribuir, uma figura, que representa o anticristo, ao próprio Cristo, é um erro, muito complicado, né, tudo bem, então, simile, é isso, é semelhante, o que é uma metonímia, é a substituição de uma palavra por outra, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, é a causa em lugar do efeito, seria o objeto em lugar, no caso aí, 11 e 26 de 1 Coríntios, já adiantando aqui, metonímia, metonímia, é a palavra, né, a metonímia, é a substituição de uma palavra por outra, é a causa em lugar do efeito, 1 Coríntios 11 e 26, é o cálice, é a ceia lá, o texto da ceia, comer esse pão, beber esse cálice, não é isso? Então, olha que coisa curiosa, comer o pão, beber o cálice, não são elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, então, a gente diz assim, tomai o cálice, a gente toma o cálice, irmão, é até engraçado, se nascer, a gente engolisse aquele negócio lá, ia ser difícil, então, toma o cálice, irmão, fica enroscado aqui, ia ficar outro pomo do Adão, aqui a 2, então, olha só, o termo que é, tomar o cálice, mas a Bíblia, o texto está falando que a gente tem que tomar o cálice, e sim o que está dentro do cálice, vou tomar um copo d'água, uma xícara d'água, não, não é a xícara em si, é a água que está dentro, não é a xícara d'água, 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 é o que tem dentro dele, do cálice, ou beba o cálice, mas aqui é essa, a linguagem que a gente tem que entender, eu falo, André, mas isso aí faz diferença? Faz, por exemplo, quando a gente lê lá, Jesus disse, este é o meu corpo que é partido por vós, a igreja católica, a doutrina católica, eles afirmam que esses elementos, literalmente se transformam no corpo de Cristo, é chamado de consubstanciação, transubstanciação, então assim, porque Jesus disse, é o meu corpo, mas não era o corpo de Jesus, primeiro que não tinha como ser, porque ele estava inclusive em carne, só que ele fez essa comparação, este é o meu corpo que é partido por vós, este é o sangue da nova aliança, e tudo mais, então assim, é um erro de interpretação, porque não observou, por exemplo, Mateus capítulo 16, olha como gera doutrinas equivocadas, quando não se interpreta corretamente, o que a igreja diz? Que Pedro não foi o primeiro papa? Já ouviu falar? Pedro primeiro papa, né? Capítulo de número 16, vamos lá, Mateus, capítulo de número 16, aqui é tudo praticando aquelas regras, só estou aqui aplicando as regras, que a gente discutiu até aqui, e só para entender que elas funcionam, não era só teoria, não era só para preencher a aula, certo? Isso funciona mesmo, aplicado, vai dar certo, dificilmente vai dar errado, né? Então vamos lá, capítulo 16, versículo de número 17, e 18, né? Então, eu estou, por que eu estou pegando só os pensados aqui? Porque eu já estou, familiarizado com o texto todo, tá? Então não é que nunca você pode ler apenas um versículo, não é isso. Se você tem o conhecimento do texto todo, você pega um texto, a gente chama de o texto chave, né? O que resume tudo. Então, eu preciso compreender o texto, eu não sou obrigado, nem sempre, a estar lendo na íntegra o texto. A gente vai falar muito isso aí em homilética, tá? Então você não é obrigado, né? A estar pegando todo o texto e lendo, expondo. Agora você é obrigado a conhecer o texto que você está pensando em alguma parte lá. Aí sim. Porque aí você sabe que eu estou pensando aqui, é um texto chave. Então eu não estou tirando ele fora de um contexto para afirmá-lo. Eu estou afirmando porque eu sei de um todo. Então essa que é a questão. Versículo 16, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Lembra que Barjonas é um título? O que quer dizer? Vocês lembram? Esqueceu que lembrou, lembrou que esqueceu, né? Filho, né? Bar, Barjonas, 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 então filho de Jonas, né? Tu, Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18, porque também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra ela. Esse verso 18 é que a igreja católica criou a doutrina que Pedro é a pedra. Olha só, que coisa complicada. Eu vou usar aqui dois recursos, pelo menos dois recursos, tá? Ou três recursos, para a gente não interpretar dessa forma, né? Primeira coisa, vamos pegar o texto, aliás, vamos pegar o texto no português, depois no original, e aí eu pego um texto correlato. Mas ficou meio complicado agora, né? Mas vamos lá, vocês vão ver que é simples. Então, primeira coisa, língua portuguesa, irmãos, observação, ó, que coisa simples. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Olhe para mim, para entender. Jesus dizendo, imagine que eu sou Jesus aqui. Jesus dizendo assim, imagine se tu és Pedro, olha, eu sou Jesus. Jesus dizendo assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Entendeu? Se fosse Pedro, seria assim, tu és Pedro, e sobre esta, essa, e aquela. Não é isso que o português nos ensina? Lembra disso aí? Então, olha que coisa interessante. Então, se estivesse traduzido por essa, não seria Jesus. E nem Pedro. Aquela é o que está mais distante. Então, esta é o que está próximo, sou eu, o que está bem próximo. Essa é o que está um pouco distante, e aquela que está mais ainda distante. Não é isso? O português nos ensina essas expressões aí. Então, só pelo português é que a gente resolveria. Não tem como ser Pedro. Jesus disse esta pedra. Então, era ele mesmo. Mas, a gente ainda tem outro recurso. Vamos na língua original. Jesus faz um trocadilho aqui. Tu és, o significado do nome Pedro, no grego, é de fato pedra. Só que no original aqui, tem dois termos. Quando Jesus diz, tu és Petros, é o que está no original. Sob esta pedra. Então, olha só, são palavras, é por isso que o original nos dá recurso para que a gente compreenda melhor o texto. Às vezes, só o português não dá conta na tradução. Então, assim, mas só pelo português aqui, a gente já matava a charada. Mas, vamos lá. Então, sobre esta, tu és Petros. Está fazendo um trocadilho. O nome de Pedro, o significado era pedrinha, pedregulho, pequena pedra. Tu és essa pedrinha. Mas, sobre esta petra, que é uma rocha inamovível, eu edificarei a minha igreja. Veja bem, coisa interessante, o trocadilho que Jesus está fazendo com Pedro, naquela ocasião. Então, aqui, pegamos a língua portuguesa, que não dá margem para a gente interpretar que era Pedro. O original confirma e a gente tem ainda, no mínimo aqui, que eu estou puxando a memória, dois textos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Se não me falha a memória, vamos conferir aí. Vai que... De vez em quando falha, né, Barão? Ou de vez em sempre falha, né? Acho que é 3 e 11, que Paulo diz assim, eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, né? Veja cada um como edifica. Então, quem é o fundamento? Quem é a pedra? Jesus. É o que Paulo diz aí, não é isso? É o Coríntios 3. É 3 e 11, é a menção, vê aí, senhor. Eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, e ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. É isso mesmo, não? O que a gente vê, né?